Vera Fischer nasceu em Blumenau, Santa Catarina, numa família de ascendência alemã. Seu pai era alemão nato e lhe deu uma educação bastante rígida. Sua mãe era neta de alemães. Por causa dessa influência, Vera já disse que até os 5 anos de idade só falava alemão em casa. O português foi aprender na escola. Ela iniciou a sua carreira como modelo vencendo o concurso de Miss Blumenau, em 69, quando tinha 17 anos. Essa vitória lhe deu o direito de participar no mesmo ano do concurso Miss Brasil, que também acabou vencendo. E como Miss Brasil, ela foi participar do concurso Miss Universo e ficou entre as 15 melhores colocadas. Era o começo de uma vida de celebridade que iria se consagrar entre as novelas antigas da Globo. Mas o seu primeiro trabalho artístico não foi na televisão, foi no cinema. Em 72, Vera Fisch interpretou Angela, no filme Sinal Vermelho, As Fêmeas, que conta a história de um assalto a uma empresa tramado pelo próprio presidente da companhia.